Meus amigos e minhas amigas, acreditamos num mundo cada vez mais plural, unido em torno de valores como solidariedade, cooperação, humanismo e justiça social. Acreditamos numa nova governança mundial, começando pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU e vamos continuar lutando por ela. Acreditamos que somos capazes de construir no mundo uma economia justa, movida em energia limpa, sem a destruição do meio ambiente e livre da exploração desumana da força de trabalho. Acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível, outro mundo é possível, porque num passado muito recente fomos capazes de construí-los. Nós podemos ser felizes juntos e eu tenho certeza que seremos. Por isso, a esquerda e socialista do mundo inteiro precisam se unir, discutir aonde em algum momento cometemos alguns erros. Por que a extrema direita se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los? Porque o mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de possuir. Um abraço e muito obrigado. 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 Obrigado.